Fala pessoal, hoje o nosso ensaio vai ser na maior cidade da América Latina. Hoje o nosso ensaio da Júlia Almeida vai ser em São Paulo. Hoje está com muitos também, nesse ensaio, um dos melhores assessores de eventos do interior de São Paulo. Rafael Alves. Fala Rafa, beleza? Hoje vamos arrebentar nessa produção aí galera. Veja pra vocês esse ensaio. Fala Rafa, beleza? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.